10 lições que eu aprendi depois de aplicar Botox por 26 anos Os melhores resultados sempre serão nas peles que não vincaram ainda Que o barato sai caro Marcas mais baratas precisam de doses muito maiores para ter o mesmo efeito de marcas consagradas Que é um procedimento que aumenta a autoestima e contribui para tratar a depressão Que eu prefiro tratar noivas 2 meses antes do casamento para ter resultados mais naturais e bonitos Que o pontinho para levantar a ponta do nariz dói muito e levanta muito pouco Que é melhor aplicar a toxina antes de fazer outros procedimentos ao redor dos olhos Que é muito mais confortável aplicar a toxina botulínica com o creme anestésico antes Que estresse emocional pode sabotar o seu tratamento e fazer ele durar menos Que é melhor esperar pelo menos um mês depois da vacina de covid para fazer a sua toxina botulínica Que duas a três sessões anuais vão prevenir rugas fixas Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!